Fala galera, beleza? Sou o Depois e hoje a gente tá dando continuidade na nossa série Castlevania Symphony of the Night, na parte 8. A gente acabou de passar pelo Coliseu, por sinal a gente tá no Coliseu, a gente enfrentou os dois boss ali que o Richter malvado, dono do castelo, invocou pra enfrentar. E agora a gente vai voltar pra biblioteca, porque a gente vai continuar por lá, pra gente continuar o jogo e ganhar o item específico pra dar continuidade a tudo que a gente precisa aqui. Por isso que a gente não foi pro subterrâneo antes, tá bom? Então, lembrando que quando a gente entrou no Coliseu, a gente pegou um item bem na entrada, que era o item de teleporte. Então pra a gente não dar aquela volta toda, vamos usar ele. Eu só tinha um mesmo. Vai lá pra biblioteca, que a gente já ganha muito tempo desse jeito. Pronto, tinha que equipar de volta meu escudo. Já sai na cara do Gol, já vamos ver se a gente tem dinheiro pra comprar outra coisa. Ó, tem seis mil seiscentos e cinquenta e cinco. Vou, sessenta e cinco. Então, beleza. Já vou comprar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não tem nenhuma arma que seja mais forte que a que eu tô agora. Então, vamos ver. Nem este escudo é mais forte do que eu tenho. Mas, como é escudo e a gente não tem, a gente pega ele. O que eu tenho aqui tem que é esse? Não sei. Chapéu. Menos um de inteligência. Não, esse aqui não dá nem pra comprar agora. Olha, tá aí, eu monto do leite, só que não tem nem dinheiro pra comprar esse. Ô, louco. Tem uns itens bem caros aqui. Não, beleza. Não dá pra gente comprar mais nada aqui. Então, beleza. A gente pegou... Ó, lembrando que a gente tá com essa arma aqui que ela dá habilidades especiais. Este escudo que a gente acabou de comprar, o World Shield, ele também dá uma habilidade diferente. É isso que eu falei. Cada escudo dá uma habilidade específica pra você usar no jogo. Nesse caso do... Desse escudo que a gente tá usando aqui, agora, ele deu essa habilidade de contra-ataque. Então, vamos deixar ele equipado um pouquinho. Até porque eu quase não uso escudo também. No jogo. Vamos lá. Tinha uma área da biblioteca que a gente não conseguia acessar antes. Ó, vamos ver. Essa área, a gente não conseguia pular, viu? A gente não dá altura pra pulo. Agora que a gente tem um pulo duplo, fica bem mais fácil, né? Então, pronto. A gente acessou uma área nova do biblioteco, que é onde a gente precisa vir. Um save no mesmo caminho. Ótimo. Beleza. Ah, acho que já roubar um pouquinho. Tá chatinho esse bicho. Beleza. Tá, a gente tem várias áreas aqui que a gente pode acessar. Pra cima a gente vai ter item, pra baixo a gente vai ter boss. Se não me engano é isso. Olha, olha aqui. Safado. A gente vem dali. A gente vem dali. Beleza. Esse é o boss. O que a gente tem que fazer aqui? Tem uma dica aqui, galera. Se você quiser completar o que a gente chama da lista de bestiário, você tem que fazer esse cara invocar um monstro específico que só vem nessa parte, que é a invocação dele. Esse cara aqui, ó. Esse monstro só vem com esse cara. Ele não aparece em outro lugar do jogo. Eita, que fiz besteira. Agora, pode matar. Pronto. Morreu. Morreu. Beleza. Mais um pouquinho de vida máxima. E a gente vem descer. Vem descendo, né? Lembrando que a gente pegou a neblina lá no coliseu, tá? Opa, peraí que eu troquei de item. Não quero a água. O relógio agora. Ó, acabamos de ganhar uma espada e ganhamos algumas coisas. Vamos lá. Isso aqui é comida e essa espada. Tô bem fraquinho. E é uma espada de duas mãos ainda. Nossa, você é louco. Ridículo. Então, que é o seguinte. A gente precisava da neblina pra atravessar aqui. Então, a gente vem. Travessa. E a gente vai ganhar uma habilidade de transformação nova que é o morcego. Agora sim, ó. Agora a gente consegue acessar várias áreas específicas. Deixa eu não me engano. Como é que era o golpe? Tinha um golpe aqui que você conseguia fazer com ele. Segurava X. Aí dava uma volta completa. Bom, pegou o morcego. Vamos voltar. Ótimo. Conseguimos atravessar. Tinha esquecido que gastava tanto de MP. Lembrando que a gente não explorou a área inteira, né? Tinha algumas áreas ali que a gente não acessou. Então, vamos lá aproveitar pra completar o mapa já. E aí E aí Apenas uma das áreas. Uma cadeirinha de descanso. Bacana. Música. 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 Agora, pra pegar o que tiver que pegar lá. Aqui daria pra usar a habilidade do Worserk, só que eu não lembro. Vamos dar um save, já que a gente conseguiu pegar e matar o boss. Tá, a área que a gente precisa acessar, ela tá bem aqui em cima. E isso daria pra acessar ela, opa, estando com o morcego. Não teria como você fazer ela com o pulo duplo. Então beleza, agora a gente vai fazer o acesso. E a gente vai conseguir três coisas aqui. O anti-veneno, um pote e o primeiro familiar do jogo, que é a nossa fadinha. Por padrão ela vem desativada, só que habilitou aqui no menu pra gente o campo familiar. Ó, é uma fada de nível 1. Essa fada é boa porque ela usa itens específicos dela, quando você achar no jogo. E ela usa automaticamente pra você quando você estiver precisando. Pra que passe a fada, a gente precisa ver aqui em Relíquias. Aí ela, por padrão, ela vem desativada, tá? Então a gente vem aqui, ó, e deixa ativado. Porque a gente vai pegar vários familiares no jogo. Então só vai dar pra achar um habilitado. Então pronto, a nossa fadinha aí, ó. Então a parte da biblioteca tá completa. A gente completou a biblioteca, a gente fez o que tinha que fazer. E agora tudo que a gente precisa fazer é dar continuidade no jogo pra gente pegar o próximo item e acessar uma área nova. Então vou dar um save aqui. De novo. E é isso, galera. Essa é a parte 8 da nossa série de Castlevania, Symphony of the Night. E a gente se vê nas próximas partes aí. Então é isso. Se curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificações de tudo que a gente vem trazendo aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.